Olá, Brunoso e família DF Alerta. Olha só, um ciclista morreu depois que foi atingido por um ônibus da aviação Marechal ontem à noite. E pouco antes do acidente, Felipe da Silva Santarém, de 24 anos, ele gravou um vídeo enquanto estava pedalando com os amigos. Só que, infelizmente, cerca de 40 minutos depois, o jovem passava aqui, no Pistão Sul, em Taguatinga, onde nós estamos nesse momento, quando foi atingido pelo ônibus. Mesmo depois de um tempão tentando reanimar o jovem, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre esse acidente na nossa programação, então não perca. Essa é a TV Brasília, chegando junto, onde a notícia está.